Música E te gráteste, ação de um mundo... Bahá-há... 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 Bom... Bahá... 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 Siv little soigloz a baracia de coprítulos... Na praia de jovens, Tudo isso é que eu aprendi de jovens, Eu aprendi o fogo e o bravo de longa, E as crianças daqui, Já te agradam, Já te agradam! Já te agradam! Você não aprende o meu, Eu espero que eu não passei a minha, Mas vai me amém, Não não pode ser bem, Sexta que patrão, Eu mereci o meu, Eu não adoro, 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 O que é isso? 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 O que é isso?